A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Minha opinião sobre esta polêmica que está acontecendo, eu fiz parte deste processo, porque eu concorri e perdi nessa eleição para presidência. O que aconteceu? A minha era a chapa pura, era só a do PDT. E a PTB e PP fizeram um acordo. O que seria? Um ano para o PTB e o segundo ano para o PP. E este acordo não foi, eles fizeram verbalmente, mas não foi cumprido. Eu acho o seguinte, que acordo em tese independente tem que ser cumprido. Mesmo é um acordo político, mas verbal teria que ser cumprido. O que acontece? Eu quando fui concorrer juntamente com eles, eles até me procuraram para fazer o acordo. E nós não aceitamos, fizemos só a chapa pura, que eu acabei perdendo. Mas eu penso que este acordo até hoje não foi cumprido, mas não se sabe que daqui para frente, talvez seja cumprido, que eles se acertem. Porque tanto o PTB quanto o PP, acho que estão unidos para resolver este problema, que eles mesmo, no começo deste pleito, eles tinham acordado. Creio eu que vai ser cumprido ainda. Obrigado.